É isso aí, meus caros! Sejam todos bem-vindos ao canal Numismática E.T.E. Sempre com você! É isso aí! Pessoal, E.T.E. significa entre o tempo e o espaço, beleza? Assim que possível farei vídeos sobre esse assunto. E desde já convido a todos a se inscreverem em nosso canal e por favor deixe o seu like e acione o sininho de notificações. Assim você estará colaborando com a Numismática. Meus caros, estamos aí com esta moeda do ano de 2014. Da segunda família, com o seu bordo serrilhado, o seu eixo moeda, o material aço inoxidável ao centro e aço revestido de bronze no anel. O seu diâmetro de 27 milímetros, a sua espessura 1 milímetro, o peso 7 gramas. E essa moeda traz um diferencial legal nas cunhagens. Foram apenas 11.904.000 unidades cunhadas neste ano. E isso faz desta moeda uma moeda super mega interessante. E essa que está aí na nossa frente, meus amigos, eu a consegui no troco. E ela traz algo muito especial para mim. E além dela ser uma moeda do ano de 2014 e ter a sua cunhagem baixa, que isso é muito legal, Ela tem um defeito básico, o seu real é duplo, entendeu? O seu verso aqui, o anverso, reverso e anverso, suma e mais, tá? Nada de deslocado, nada de reverso invertido, reverso horizontal. Não, o que ela tem de especial, na verdade, é o real. Tá legal? A palavra real, ela veio duplicada. As letras A e L dobradas. Olha que topo. Dá pra ver, pessoal? Legal, né? Olha lá. Ficou melhor. Aí também tem alguma coisinha, mas a câmera aqui não ajuda não, viu, pessoal? Vou providenciando outra já, tá bom? É isso aí. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Valeu! Fiquem todos com Deus e até a próxima.